Eu ando sempre no topo da tabela, mas assim, o pessoal mais lá na frente, né, disputando e tal, isso é uma coisa natural de acontecer, evolução de todo mundo, e esperar que o próximo campeonato seja melhor do que esse, ou igual a esse, e é isso, mas eu tento melhorar para ver se consigo alguma coisa para a segunda temporada.